O Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir de 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. O Centro de Convivência do Idoso do município de Rolim de Moura organizou uma campanha para a conscientização dos homens atuarem nesse mês de novembro. A gente está com uma campanha do Novembro Azul, incentivando os nossos idosos a se cuidar. Porque chega a idade, a gente precisa ter um atendimento mais específico especial. E esse mês é o novembro Azul para os homens se cuidar, procurar, é o médico procurar o recurso. E a gente dá palestra aqui para eles. Hoje mesmo tem uma palestra sobre eles se cuidarem, cuidar da saúde deles, procurar o médico. Quem se ama se cuida, né? Então a gente está cativando os nossos idosos a procurar o médico e se cuidar. Durante o mês todo a gente está dando palestra aqui com o pessoal da Faculdade de São Paulo. Então incentivando eles a se cuidar. O mês todo falando esse assunto. Para eles procurarem se cuidar. Vamos se cuidar. Procura o médico, vamos fazer o exame, porque é muito importante. Quem ama cuida, né? Então vamos se cuidar. O senhor Roque Augusto tem 76 anos e conta como cuida da saúde e a importância de todos os homens deixarem o preconceito de lado e cuidar da prevenção. Eu tenho 76 anos de idade e tento me controlar a respeito da saúde porque nós idosos hoje, com o problema da aposta aqui, a gente muitas vezes perde o modelo de vida por deixar de frequentar o médico para se consultar a esta afinidade do próstata. Mas eu digo que é verdadeiro, nós na qualidade de homem não se sentia vexado ou com receio para fazer esse exame, porque ele veio para nos salvar de tantas dificuldades que tantos de nossos companheiros no passado tiveram. A pena por receio e respeito humano. Mas hoje nessa sociedade que a gente vive, temos que acompanhar porque nós só temos a ganhar com essa melhoria da medicina.